DJ tá dita, tocando piranha, risco tá ressarra Chupa essa porra de pau piranha, chupa essa porra de pau cachorra Vai tomar leite no cu, vai tomar leite na boca Passa a língua no boneco, vai se lambuzatona Passa a língua no boneco, vai se lambuzatona A novinha ela me falou que hoje é maldosa Bateca pegando fogo, querendo tomar piroca Então toma, que toma, que toma, que toma Vai, essa puta gostosa DJ tá dita, tocando piranha, risco tá ressarra Chupa essa porra de pau piranha, chupa essa porra de pau cachorra Vai tomar leite no cu, vai tomar leite na boca Vai tomar leite no cu, vai tomar leite na boca Passa a língua no boneco, passa a língua no boneco Passa a língua no boneco, vai se lambuzatona Passa a língua no boneco, vai se lambuzatona A novinha ela me falou que hoje é maldosa Bateca pegando fogo, querendo tomar piroca Então toma, que toma, que toma, que toma, que toma Vai, essa puta gostosa! Vai, essa puta gostosa!